Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Total Games. Estamos iniciando aqui então mais um episódio do Fazendeira Milionário e estamos aqui com o Dragão. E aí, Dragão? E aí, pessoal, beleza? Então, rapaziada, tá vendo essa colhedeira aqui? Cara, eu aluguei ela porque eu queria saber se é vantajoso a gente comprar uma máquina dessa aqui ou não. Eu aluguei pra testar, gastei muito alugando ela, pra falar a verdade, não vou ter muito retorno com esse aluguel. Mas é bom que eu posso, cara, perceber se vale a pena eu comprar ela ou não. Dragão, o que você acha, mano? Ah, cara, tá achando de bola, hein? Meu, é... Essa aí é tipo essa aqui que eu tô, só que maior. É, então, essa aqui é a versão 9230. Aquela ali é 7130, rapaziada. A diferença é que essa aqui é maior, logicamente, mas em questão de plataforma, cara, a colheitadeira do Dragão ali, ela tem 35 pés de plataforma. Essa aqui da Casey, ela já tem 45, cara. Ou seja, são 10 pés a mais aí e são cerca de, um pouquinho mais de 3 metros, cara. E 3 metros, meu, faz uma diferença danada. Fora que o granelheiro dela é maior e tudo mais. Mas, cara, até parece que não é só 3 metros, não, mano. Você coloca uma na frente da outra ali. Olha o tamanho disso aqui, meu. É muito grande, né? Muito grande, bicho. Nossa, é gigantesco, cara. É bom que ela combina bastante ali com a nossa colheitadeira. Olha a colheitadeira, ó. Falei bo... Nossa senhora, gaguejei aqui. Falei bobeira, mano. Ela combina ali com a nossa plantadeira. Deixa eu colocar aqui no H e colocar o funcionário aqui, o piloto automático. Aí sim vai dar pra passar ela duas vezes. Depois já vem a plantadeira atrás, bem top. Aí já começa a equilibrar a parada aqui, meu. Tô achando que essa plantadeira aqui vai dar trabalho pra esse funcionário nessa parte aqui. Tenho certeza, meu. Pelo fato de ela ser muito grande e até ruim de virar ela aqui por causa dos postes e tudo mais, cara. Mas, meu, nossa, eu acho que valeu muito a pena a gente ter adquirido esse conjunto aqui, mano. Esse Challenger e essa plantadeira. Eu acho que foi uma das melhores aquisições que a gente fez aqui na fazenda, né, cara? Bem bacana mesmo. Bom, como a gente já tá plantando até bastante, cara, tá legal da gente começar a melhorar nossas máquinas, né? Colheitadeira, então, acho que a gente já tem que comprar mais uma. Depois que eu comprei essa colheitadeira aqui, eu vou comprar outro campo, cara. Eu tô de olho ali no campo 20, no campo 31 ali também. São campos bem bacanas ali pra gente estar adquirindo. E aí tá, nossa senhora, olha aqui, mano. Tinha um morrão aqui. Porque aquilo, né, cara, investimento em máquinas às vezes ajuda a ser mais rápido, né? Porque outra colheitadeira, trabalha, praticamente aí vai ser metade do tempo, pô. Então, cara, vai ser menos da metade, né? Porque é o dobro de plataforma, o dobro de plataforma, eu tô falando bebê. Besteira, né, mano? Nossa, o que aconteceu que eu tô meio gago hoje, cara? O que aconteceu? Nossa senhora. Mas, é... Então, ela é o dobro de plataforma, tipo, vai ser mais 12 metros de plataforma no caso, né? Que essa aí eu acho que é 9, e essa aqui já são 12. Então, são o dobro, mas um pouquinho, cara. Vai reduzir ali pra, o que, uns 45% do tempo, mais ou menos. Aí fica bom, cara. Fica bacana. Vamos lá. Ô, Dragão, vamos fazer o seguinte, eu vou ir pra outro campo, cara. Que ficar essas duas máquinas aqui vai esgotar muito rápido, né? É. Vai já tá muito, não. É, não tem tanta vantagem. Eu já vou iniciar o 24 ali, cara. O 24, ó. Duas passadas ali, eu já acabo, mano. Aí, depois do 24, tem as outras roças ali. Nossa, ali, a 15, a 19, a 14, a 12. Mas eu vou roxar a lenha aqui no 24 agora, no momento. Nosso funcionário tá plantando aqui. Esse campo aqui, cara, é um campo bem polêmico na hora de plantar, mano. Porque ele fica parando toda hora na hora que chega nessa parte aqui, galera. Essa parte aqui que já sai num ângulo diferente ali. Num angulação diferente. Aí ele fica parando aqui toda hora. Então aqui tem que plantar meio que no manual. Meio complicado isso. Mas ele vai embora, mano. Olha lá. Que isso, hein? O cara deve tá até feliz de trabalhar numa máquina daquela, ó. Cê é louco, mano. Se tiver uma máquina daquela algum dia ali, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Falta muita hidráulica. Imagina no dia que tiver duas plantadeiras daquela aí, vixe. Não, cara, mas duas plantadeiras dessa aqui, minha nossa senhora, velho. Que é muita plantadeira, hein, cara. E o funcionário parou ali, velho. O que será que ele encontrou ali? Falou que terminou o trabalho, mano. Tá louco, velho? Tu parou pro almoço, parça? O cara parou pro almoço aqui. Parou pro cafézinho da tarde, olha lá. Você corta pro cafézinho da tarde. Pois é. O que a gente faz, cara? Tem que mandar um cara desse embora, não tem, não? Tem. Tipo o Iaga, esse vagabundo. Coitado, o Iaga nem tá aqui e tá lá se ferrando. Deixa eu desativar aqui esse bagulho de comprar, mano. Não, o Iaga é o cara vida louca, mano. Ele tá lá no trânsito, lá dirigindo, ele entra no TS pelo celular ainda, mano. E começa a falar com a gente, cara. Ó um belo do exemplo, né? Deixa eu ver como é que tá nossas ovelhinhas aqui. Vocês tão precisando de comida, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que já tá tudo full lá. Meu, lan. Lan que é bom nada, hein. Tá lá em 2% os palets. A gente vai ter que tá retirando lá depois. Mas agora eu quero testar essa máquina, cara. Quero trabalhar aqui, meu. Eu que já trabalhei no ATC57 na vida real, mano. Trabalhar numa máquina dessa aqui, ó. Deve dar até prazer de trabalhar, cara. Até motivo eu quero trabalhar mais um pouco. Tentando abaixar o monilete que não tô conseguindo aí. Agora foi. Esqueci de selecionar a plataforma, não tava indo, mano. E galera, velho, eu não sei se vocês perceberam, mas aí no canal saiu uma série nova muito bacana que a gente tá gravando lá. A Fazenda dos Youtubers, cara. Ou seja, tá gravando aí o Roda, o Gali, o Abel, o Thiago. E eu acho que só, se eu não me engano. Por enquanto é só, cara. Mas tá uma série bem bacana, mano. Isso é uma série só com Youtubers, galera. Tá show de bola, mano. Acabou que ficou muito engraçado o primeiro episódio porque só deu cagada, velho. Galera lá só fez caca, mas ficou muito bacana, velho. Show de bola. Já tô terminando aqui de colher. E eu vou trazer o caminho... Eita, nossa, só a cagada que eu fiz, cara. Poxa vida, levantei a plataforma aqui e joguei tudo no chão. Uma coisa que eu não entendo do Fire, meu. Aqui, olha a altura da plataforma daqui em certos lugares aqui, velho. Ela não fica no chão, cara. Ela não tá raspando aqui. E na soja, se você não sabe, acho que a maioria da produção dela fica na parte inferior da planta. Não sei quantos por cento da produção. Não sei se é 45% fica bem na parte inferior, cara. Então, se você perde ali, você tá perdendo basicamente metade da produção. Mais ou menos isso aí. Então, por isso que é importante você ter uma plataforma boa ali que vai rapando, deslizando lá, deixando só os pentelhozinhos ali, mano. Ela não tá perdendo nada. Uma máquina bem regulada também é fundamental na safra, né, cara? Bem bacana. Você já trabalhou em alguma área da agricultura, Galinho? Ô Galinho, ó. Ô Dragão. Não, cara, agricultura nunca, nunca... Na verdade, eu dirijo um trator já, mas... Nada útil, fora do comum, né. Mas, aliás, tá legal, cara. Pô, também. Principalmente que os tratorzinhos aqui mais antigos e tinha marchas, tinha camada de coisa na hora. Mas... Que trator que foi? Que marca que foi? O Massey? Puta, cara. Eu não sei o que trator que era, cara. Mas era um trator que, tipo, nem... Tipo, esse aqui tem tudo coberturinha e tal, né? Tudo fechadinho. O outro lá era todo aberto, sabe? Hum. Que cor que era? Um vermelhão? Verdinho. Verdinho? Jundir. Pode ser. Era... É, pode ser Jundir. Pode ser uma grade. Pode. Mas era muito antigo, assim? Ou era novo, até? Ah, cara. Era 2000. Porra aí, o olhinho dele, mais ou menos. Não era muito... Acho que era Jundir, cara. Provavelmente era um Jundir. É verde com amarelo, né? Eu falava que era de trator. Eu falava que era, mas nunca dirigia. Mas, até então, na época, nem conhecia muito de trator, assim. Aquele mesmo era de dirigir tratorzinhos. A minha diversão era dirigir, né, Gali? É, eu passava fertilizante lá e na hora. Se divertindo lá. Voltando o menino pra brincar. Deixa eu pegar o caminho aí. Fertilizante igualzinho aquele lá que eu tinha usado aqui. Menhuma coisa. Muda nada. Aham. É, pior que é igualzinho mesmo. É... Tá cheio aí? Como é que tá? Não? Tá pouquinho? Como é que esse campo aqui é pequeno? Beleza, já termina de descarregar aí, né? O 24 ali já tá... Já tô terminando de colher o 24, já tá quase cheio. Meu, olha o que o funcionário fez, cara. Nossa senhora, olha a área que o filho da mãe deixou de plantar, velho. Beleza, pessoal. Ah, é porque é bem na divisa. Pode ver. Nossa, é verdade, né? Ele não reconhece a divisa. Que estranho, cara. Plantou pelo menos ali, fez um pouquinho de serviço e tá bom. Tô achando ruim, não. Deixa eu encostar aqui pra descarregar a colheitadeira, né? Deixa eu colocar na velocidade mais ou menos aqui, normal. Aliás, não vou colocar não. Eu vou acelerando mesmo, porque eu sou vida louca, cara. Meu, eu gastei 70 mil pra alugar essa colheitadeira aqui, mano. Gastei muito dinheiro. 70 mil, ô dragão. Nossa, isso faz ideia, velho. Cara, foi muito caro. Cara, só 70 mil pra gente recuperar essa 70 mil aqui em só. Já tem que colher campo pra caramba, hein, meu. Caraca, velho. A gente vai ter que deixar ela um dia aí, pelo menos, uns dois dias pra... Começo a deixar ela, passou da minha noite aqui, eu me lasquei, né, velho. E eu vou me ferrar. Aí vai cobrar o aluguel tudo de novo, cara. Aí cobra lá mais 70 mil aí, como é que fica, né? Fica ferrado aí. Aí faliu a firma, cara. Vou terminar de colher aqui, eu já vou devolver ela. Bom, eu acho que vale muito a pena a gente estar comprando essa colheitadeira, cara. Gostei. Então, eu acho que o nosso investimento, rapaziada, vai ser... Acho que é o próximo objetivo. Vamos estar adquirindo ela aí, o próximo objetivo aqui da nossa série, né? Se a gente adquirir ela, depois de a gente adquirir ela, vamos adquirir o campo de número 20 ali. Ou será que a gente já vai pro 5 direto? O que você tá achando? O que você acha? Cara, eu prefiro primeiro 20. Primeiro 20? Então, vamos primeiro pelo 20 ali. Apesar que depois que a gente comprar o 20, cara, a gente vai render, faturar aí uns 400 mil por safra, cara. Provavelmente. Aí dá muita grana. Quer acertar? Aham, sim. Plantar beterraba. Ó, cara, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver o que que tá bom aqui pra gente plantar agora. Agora tá plantando canola, né? Tamo, tamo rachando pau na canola aí. Então, acho que na próxima se plantar, se plantar ali um... É, acho que girassol, cara. Gira-sol, não. Não, girassol não. Bom, tem cevada, a gente pode estar plantando cevada também, né? É, porque a cevada é só o campo 20 que tem. Então, acho que vai dar uma olhada de procura daqui a pouco. Interessante, mas a gente pode estar plantando cevada também, rapaziada. Lembrando que quanto mais campos a gente tiver, cara, mais a gente vai estar controlando o preço das coisas aqui no farming. Então, o bagulho ia ser ter bastante campo, mano. Olha o tamanho do lado a lado aí. Nossa senhora, cara. Até parece que nem é 3 metros só maior, né? Gigante. Rocha pau aí, dragão. Vambora, mano. Acho que duas passadas de cada aqui vai terminar. É, bem isso. Mais ou menos isso aqui. Olha o tamanho do cano da bicha. Caralho. Nossa, gigante, né, cara? Vou esticar ele aqui pra você ver, mano. Você gosta de um cano grande? Olha só. De um cano grande, é? Caralho. Ele é o meio, ele fica alto, né? Ele cresce, sabe? Vermelhão. Vermelhão, sim. A cabeça preta tava ao contrário, né? Pois é, né? Que coisa, né? Mas então, rapaziada, é isso aí mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de avaliá-lo positivamente, deixando o seu joinha aí embaixo, se inscrevendo no canal também. Dragão, quer mandar um salve aí pra galera, mano? É isso aí, galera. Fica meu salve aqui no final pra todo mundo. Valeu por estar com a gente nesse mais um vídeo aí de faro, de simboleta. Então, se você gostou do vídeo, dê aquela força, aquela moralzinha pra nós aí. Avalie ele positivamente aí. É isso aí, galera. Fica... Um grande beijo na bunda aí. É nóis. Falou. Falou.